Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos aos eventos desta semana no One Piece Treasure Cruise. Provavelmente já o viram, eu estou um bocado atrasado a fazer este vídeo porque não estava em casa, mas já cheguei e vou então fazer o vídeo sobre o evento. Vou ver com vocês, tenho mais ou menos uma ideia do que é porque vi vídeos e vi no Twitter e no Discord também, mas ainda não vi no jogo, vai ser a primeira vez que vou ver com vocês. Portanto, isto aqui vai ser o One Piece History Campaign, vai ser a parte 2, vai ocorrer de 21 de Agosto até dia 26 de Agosto, que é o final da semana, se não me engano. Deixem-me confirmar. Sim, basicamente é a quarta-feira. Portanto, até quarta-feira vocês vão poder fazer esta campanha. Carregando no Read More, vamos aos detalhes. E temos aqui a primeira coisa que vai aparecer, é a nova luta contra os CP9. Portanto, vocês vão reviver aquele arco de Annie's Lobby. Se vocês já ouviram o anime, é onde a Robin se junta aos Troettes. E é onde vocês defrontam todos os CP9. O Caco, o Lucy e a Califa, etc, etc. Portanto, vocês vão poder lutar. A luta vai sair no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre a luta. Vou fazer várias equipas com a luta. É relativamente fácil, mas tem algumas coisas que vocês precisam de saber. Portanto, eu vou fazer o vídeo. Fiquem à espera. Se ainda não conseguiram fazer, fiquem à espera do vídeo. Vão atar algumas equipas para vocês poderem tirar ideias. Portanto, o que aqui está a dizer, basicamente, é o período do evento. Vocês aqui vão ter também alguns barcos que vão estar com novas habilidades neste período do evento. Que eu também já vou dizer. Mas, basicamente, o que aqui está a dizer é que vocês podem ver as datas dos eventos. Aqui em baixo, temos várias quests de Chopperman que eu também já lá vou. Vou-vos mostrar isto primeiro e depois já lá vou. Aqui não diz nada. Está a dizer só que no Chopperman há várias novas missões que eu também já vos mostro. Aqui é o primeiro barco que vocês vão ter acesso. Este barco é novo. Penso que não haja no jogo. E, basicamente, é quando o Merry-Goal fica em chamas. Como todos os eventos, este barco vai ter uma habilidade especial na duração do evento. E a habilidade especial é reduz o especial, no princípio da luta, por 5 turnos. Dá boost ao ataque por 1.5. E faz com que os perfeitos sejam mais fáceis de acertar. E depois tem o especial que é que cura 32% da vossa vida máxima. É bom. Para o evento é bom. O facto de reduzir 5 vezes o especial, no princípio, é muito bom também. E depois cura-vos para um montante bastante bom. Aqui está a dizer a duração do coiso. Vai até 9 de setembro. Portanto, vocês têm que ter 9 de setembro para usar o barco. E, depois disso, volta para o boost de ataque de 1.2, que é o tradicional quando os barcos dos eventos ficam sem o efeito especial. Seguidamente, temos o Moby Dick Paramount War Version, que é basicamente o barco do Whitebeard na luta de Marineford. E, basicamente, este barco já havia no jogo. Eu, por acaso, não tenho o barco. Já havia no jogo, mas não tenho o barco. E vocês podem adquirir o barco. Também, vocês podem adquirir o barco agora e, durante o evento, até dia 9 de setembro também, o barco vai ter uma nova habilidade. Portanto, o barco vai ter de 23 de Agosto até 9 de Setembro. Dá 1.5 de boost ao ataque e dá 2 vezes o XP que vocês iam ganhar. Basicamente, dá o mesmo que o Hull Ship. É bom. É bom. Se vocês não têm o Hull Ship e quiserem ter este, é bom. E, depois, depois de 9 de Setembro, vocês vão ter o efeito de dar boost ao HP 1.3. Portanto, basicamente, é a mesma coisa que o outro chip do Whitebeard, mas dá, em vez de 1.2, 1.3. E, depois disto, fica estável. Esta habilidade é a habilidade normal dele. Só que, durante o 23 de Agosto, na 9 de Setembro, vai ter a tal habilidade de 2 vezes o XP. A seguir, temos o login bonus, que é o bonus de vocês entrarem no jogo. Existem aqui muitas coisas. Vai assistir aqui o novo Luffy e o novo Ace, que, se vocês não tiverem, eu, pessoalmente, nunca os usei. Mas, são personagens de graça, portanto, mais vale a pena ter. Portanto, no primeiro dia vocês vão receber isso. Eu também já vos mostro esses duas personagens. No dia 2 vocês vão receber 30 manuais do Luffy e, no dia 3, vocês vão receber 5 gemas. Portanto, tradicional, se vocês entrarem no jogo 3 dias seguidos, recebem isto. Nada de mais. É bem-vindo. A seguir, temos o Buggy Treasure, que é, basicamente, uma ilha onde vocês podem ir buscar manuais de sockets, ok? E, portanto, vocês podem ter Forbidden Tomes, 500 mil berries, lobsters, que é coisas para dar XP. E vão receber 3.333.333 XP nessas lobsters. Portanto, é aquelas lobsters mais fortes. Portanto, pode jogar uma vez todos os dias e está disponível cada vez que o jogo faz reset, ok? Porque, cada vez que o jogo faz reset, vocês vão ter a missão disponível novamente. E, para finalizar, temos o Double Success até dia 28 de Agosto, ok? Portanto, isto é irrelevante. Como eu disse, ainda não sei porque é que isto está no jogo. Portanto, vamos ver... Olha, já que estamos aqui, vamos ver aqui as missões do Chopperman. Portanto, dos novos eventos, até dia 4 de Setembro, vocês têm aqui as missões de computar a nova luta. Vá está, eu já fiz uma vez, já a computei. Mas eu depois falo mais em detalhe no próximo vídeo. Vocês têm aqui gemas, têm aqui cópias da personagem da luta. E depois têm aqui dois bilhetes para fazerem pull do Red Recruit. Aqui diz que é garantida Robin. Eu, por acaso, não sei qual é esta Robin. Mas vocês ganham um bilhete se ultrapassarem a luta com o Luffy na equipa. E ganham outro se ultrapassarem com um Sop na equipa, ok? Portanto, também vou fazer isso. Vai está. Aqui os 30 manuais. Se vocês computarem três vezes a luta, vocês vão receber aqui o Ace. Recebem aqui um Set de Limit Break para o Luffy. E depois recebem aqui cinco gemas, ok? Depois o resto é dos Garb Challenges que também vão sair no canal, ok? Depois disto, durante a próxima semana, vocês vão ver os Garb Challenges que eu já consegui fazer. Em relação às Units, eu não sei se já recebi o Luffy. Deixem-me ver. O Luffy já recebi, ainda não recebi o Ace. Portanto, este é o Luffy que vocês recebem. Como eu disse, não é nada demais, ok? Este Luffy e o Ace jogam em conjunto, basicamente. Portanto, aqui está a dizer que o Special dá 1.3 de ataque a Fighters. E se vocês usarem o Special do Ace no mesmo turno, vocês, em vez de 1.3, recebem dois vezes o ataque, ok? Portanto, fora isso, como Capitão não é nada demais, é mal relativamente. E, portanto, o Ace também vai ser. Eu acho que, eu penso que tenho o Ace. Deixem-me ver. Aqui eu tenho só isto para... Com o Equipe Sai. Deixem-me só ver se eu tenho o Ace. Se eu não o tirei. Acho que não tenho. Portanto, quando o receber... Quando o receber, eu depois mostro no próximo vídeo. Mas não tenho o Ace. Portanto, basicamente é isso. Vocês não recebem muito. Lá está. É um evento... Para quem joga. Fora a luta, que... Depois, no próximo vídeo, vocês vão ver o que é que a personagem faz. A personagem é boa, ok? A personagem é boa. Mas vocês... Pronto, o evento é para quem joga diariamente, ok? Não há assim nada demais. Vocês aqui estão a ver. Tem aqui o Buggy Treasure, que eu ainda não fiz. Tem aqui a luta, que tem 4 dificuldades. E depois tem... Depois irão ter aqui o barco de... Do Marigold em chamas. Que eu já fiz. Já recebi. E depois aqui no Acaba Quest, vocês irão ter aqui, então... O barco do Whitebeard, penso eu. Não. Ah, mentira. É só... Ok, o barco do Whitebeard não está disponível ainda. É mais tarde, ok? My bad. Mas é. Basicamente é isso. O próximo vídeo vai ser sobre a luta... Dos CP9. Vou trazer várias equipas. Tentar. Shank's Crew. V3 Law. Soba Mask. Portanto, vou tentar trazer dessas. Pelo menos. E... Fiquem atentos. Porque durante a próxima semana vão sair vários vídeos dos Garb Challenges. Não consegui fazer todos. Faltam dois. Espero conseguir fazê-los até ao final da próxima semana. Se não conseguir, vou meter só aqueles que eu já tenho. Mas fora isso, espero que tenham gostado. Deixem aqui o like no vídeo. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. E eu vejo-vos no próximo vídeo. E aí...